Fofoca, foca Na TV, tá na revista Pé gravado em DVD Aquela trista pegando o manobrista Ela disse a mentira Pra não perder o contrato Pulando trai toda sexta o namorado Raimundo pega o cunhado Dando duro no platão Roberto, carnaval vira Roberta Solta a franja, se liberta Ele diz que é machão A coroa gosta de menino novo Diz que acende, sobe um pouco Pra ela é condição E tem mulher beijando outra mulher Aquele cara tá de olho em Josué Regina esconde a barriga O povo tá desconfiado E o filho é do padre José Fofoca Titi-ti Fofoca Eu não saio daqui Fofoca Titi-ti-ti Fofoca Eu não saio daqui Tá no Orgutita Tá na TV Tá na revista Até gravado em DVD E tá no Orgutita Tá na TV Tá na revista Até gravado em DVD Aquela trista pegando o manobrista Ela disse a mentira Pra não perder o contrato Pulando trai toda sexta o namorado Raimundo pega o cunhado Dando duro no platão Roberto O carnaval vira roberta Solta a franga, se liberta Ele diz que é machão A coroa gosta de menino novo Desacende, sobe um pouco Pra ela é condição E tem mulher beijando outra mulher Aquele cara tá de olho em Josué Regine esconde a barriga O povo tá desconfiado Que o filho é do padre José Porfoca Porfoca Porfoqueiros de plantão Essa é pra vocês Obrigada